Onde estão os brasileiros e brasileiras que vão participar da Copa com bandeirinhas, banderolas, vovuzelas e outras elas mais, camisetas, bolas verde e amarela? Onde estão eles, hein? Fuleco. Ah, um detalhe, esqueça, esqueça os estádios. A vaca já foi para o brejo. Vamos dar a resposta para eles nas urnas. Lá é o nosso lugar. Você tem uma arma na tua mão, que não é a pedra para quebrar a loja do vizinho, não é um pedaço de pau para quebrar o armazém do outro, botar fogo no carro ou queimar o ônibus. Tire o equino da chuva. Coloque a sua arma nas próximas eleições. É aí que nós temos que fazer, derrubar esse povo cambada de vagabundo sem vergonha. Esse povo tem que cair fora. Então está lá, você tem que usar o seu título de eleitor. Ah, é, é, é que tem uma... Quem gostou, gostou, quem não gostou, engula. Vai tomar banho. Saco cheio já. Na semana passada a gente mostrou aqui a reportagem. Olha, presta atenção no que eu estou falando. Aí, não, o canário é mal criado, o canário é doido, o canário... Não, eu estou mostrando a realidade. Nós mostramos aqui em que o governador Beto Richa afirmava em entrevista coletiva que não teria como atender a prefeitura de Maringá com o subsídio para o transporte urbano. Com isso, aconteceu o que todos imaginavam. A tarifa do transporte urbano sofreu reajuste. O valor da tarifa, desde a zero hora de domingo, para o pagamento com passe fácil, saltou de R$ 2,55 para R$ 2,75. Quem dá os detalhes com riqueza é a nossa querida Fernanda Leone e o shampoo põe na tela. Nas ruas a reclamação é geral. Quem depende do transporte público vai sentir no bolso. Ai, eu acho um absurdo. Bom, no momento, assim, eu acho absurdo, né? Porque é um transporte que a gente tem que usar. A R$ 10,00 ninguém entende, mas a R$ 10,00 você fazendo a conta no final do mês, né? Já pesa um pouquinho. Com o reajuste à tarifa dos ônibus convencionais pagos com cartão passe fácil, o valor da passagem passa a ser R$ 2,75. A tarifa paga em dinheiro passou para R$ 3,25. Bom, nós temos uma revisão anual das tarifas e agora nós fizemos os cálculos dentro do que está previsto no contrato de realinhamento de preços em função do aumento inflacionário com a mão de obra, que teve 10%, o combustível que teve quase 7% e a inflação de forma geral. E também nós tivemos que fazer uma revisão contratual em função da queda do índice de passageiro por quilômetro. O número de passageiros continuou o mesmo, cerca de 2 milhões de passageiros por mês, mas nós tivemos um aumento significativo no número de linhas e de ônibus à disposição da população, aumentando em 115 mil quilômetros. Então, essa queda do IPK força uma revisão. Na última sexta-feira, o prefeito de Maringá pediu para o governador subsídios ao transporte coletivo da cidade, mas a resposta foi negativa. Nós queríamos apenas o mesmo tratamento que nós tivemos lá, o Paraná teve, com relação à Curitiba. Agora, o governador disse que outras cidades iriam pedir? Não. Nós só temos duas cidades que tenham as passagens entregadas, que é Curitiba e Maringá. Nós não temos outra região. Em março do ano passado, Beto Richa decretou a isenção do imposto sobre o óleo diesel. De lá para cá, a prefeitura recebeu mais de 2 milhões de reais. Tanto foi importante que eu vim aqui, junto com o prefeito Pupim, anunciar a redução da passagem de ônibus naquele momento. Eu não tenho como absorver mais esta responsabilidade para o governo do estado, além da isenção do CMS sobre o óleo diesel, que já é concedida. Outros municípios também vão querer esse subsídio. Nós não temos recursos para atender essa demanda que é apresentada nesse momento. O governo do estado autorizou aumento de 7,28% da passagem para as linhas do transporte rodoviário e 4,39% para o transporte metropolitano. Olha, eu acho que o governador cometeu aí um esquecimento. Ele falou que não vai liberar, não vai subsidiar a passagem, porque os outros municípios também vão querer. Agora, governador do estado, eu acho que o senhor está em outra cidade, porque só Curitiba e Maringá, só dois municípios têm o transporte integrado. Então o senhor deu uma escorregada no quiabo aí. Me desculpe, mas você está entendendo? É o que deu para entender. Ele escorregueu no quiabo. Agora você vai conferir a opinião do povo sobre esse assunto, das passagens mais caras. E o nosso repórter invisível, que começa a partir de hoje, trazendo matérias para nós, vai ouvir o povo para saber o que o povo precisa. Onde o povo quer ir, o que o povo necessita, o que o povo mais anseia. Cara, você quer ver uma coisa? Assista agora, comigo. E depois a gente fala um bocadinho mais. Xampu, põe na tela o repórter invisível e o que o povo está pensando do aumento da passagem de ônibus. Canário, meu nome é Maurício Leite de Camargo, eu moro no distrito de Floriano e estou protestando a alta do preço da Circular. É um absurdo esse meu monopólio aí. Poxa, Canário, se você vai pensando, meu nome é Leandro, pegar a Circular aqui todo dia, pagar R$2,85, o que é isso? Pra dar de mais tempo, tá tão um cara assim, meu? Canário, meu nome é Alfred, eu moro aqui no centro de Maringá. A passagem agora, R$2,75, não está dando para aguentar mais. Tem que tomar uma providência, ver o que vai poder fazer aí. Porque a R$2,55 ainda dava para levar, agora a R$2,75 está demais. Só Leite, R$2,75 é muito caro. Canário, a passagem de R$2,75 está difícil, hein? Puxa, Canário, a passagem para R$2,75 é muita coisa. O repórter invisível WS, ele tem as iniciais só, mas ele é invisível. Ele vai fazer esse papel praticamente todos os dias. Onde está o problema, nós vamos ter que mostrar a situação, porque afinal de contas, tem muita gente pleiteando mais um cargo nas próximas eleições. E nós queremos deixar bem claro para todos estes que estão pleiteando, estes que são os candidatos, os candidatos a deputado estadual, e nós vamos ter que mostrar a situação.